Fala rapaziada, tamo de volta aqui mano, e hoje eu vou trazer pra vocês aí as 20 melhores formações aqui do eFootball 2023 Mobile, beleza? Então lembrando, já deixa aquele like aí, beleza? Se inscreve no canal se acaso você não for inscrito, ainda mais você que assiste os vídeos aqui no canal e não se inscreveu ainda. Então cara, se inscreve aí, porque tamo rumo a 100 mil inscritos aqui esse ano, tá rapaziada? Então, compartilha depois geral também. E lembrando rapaziada, eu postei um vídeo muito importante, muito top lá no canal de live, link no comentário fixado e na descrição, fechou? Tamo junto é nóis, vamos lá né rapaziada? A primeira equipe que a gente vai pegar aqui, a gente vai entrar em Ásia, Oceania, beleza? Vai pegar aqui ó, na J2, na J2 League, e a gente vai tá pegando aqui a equipe do Roaço, fechou? Vamos procurar ele aqui, aqui ó, o último time, Roaço, Kumamoto, tá? Então bora lá né rapaziada, daquele jeitão insano. Essa formação aqui tá bem top, tô clicando errado aqui, né? Mas beleza, ó, ter a formação padrão, certo? E ó, olha que formação linda mano, 3 zagueirão, tá ligado? Mano, muito top, gente, ligação esquerda e direita, com meio atacante ali também rapaziada. E o meio não tá desfalcado, né mano? O meio é tipo de um A433, dois meios de ligação e um volante, mas é lógico que você pode jogar com os três meios de ligação ou com três volantes ali, tá? Fica aí na sua opinião, fechou? Próxima formação aqui rapaziada, que a gente vai tá pegando, é que no Brasileirão Série A, mano, tô com a garganta meio ruim tá rapaziada? Ó, América do Sul, Brasileirão Série A, fechou? É, cadê o Red Bull mano? Aqui ó, Red Bull Bragantino, tá? A formação deles tá bem top também rapaziada. Daí ó, se quiser jogar aí representando a equipe brasileira, tá aí né rapaziada? Ó, na 4-2-2-2, tá? Muito braba, dois meios atacante ali, tá ligado? Dois centravantes top, A zaga ali é comum né, tradicional, dois zagueiros e dois laterais, bem insana. Então vamos lá né rapaziada, vamos aí pro próximo. E o próximo aqui rapaziada, a gente vai tá pegando ó, vai tá entrando aqui no, na América do Sul de novo, tá? Liga Argentina, e a gente vai tá pegando aqui ó, a equipe, cadê eles? Peraí, calmou. Aqui ó, Boca Juniors, beleza? Vou tá pegando a equipe aí do Boca Juniors também, que tá muito insana irmão, tá muito insana, cê tá doido. Ó, formação padrão, na 4-3-1-2, tá rapaziada? Três meios de ligação ali, tá? Claro, cê pode jogar com o volante, pode pôr o meio aqui com o volante, ó, tá ligado? E dois, ó, dois centravantes cara, Mano, essa informação aqui é muito top, tá rapaziada? Muito top mesmo. Novamente aqui, né, mais uma aqui no, na América do Sul, a gente vai tá entrando em outros, tá? E, a gente vai tá pegando aqui o clube universitário. Clube universitário aí, ó. Plano de jogo, formação padrão, e tá aí na 3-1-4-2, né rapaziada? 3-1-4-2, pode se chamar de 3-5-2 também, tá? E, ó, muito brabo, o MEI é daquele jeitão insano, né rapaziada? Caraca, tá muito top essa informação, hein, do universitário. Cê tá doido, não? Vamos lá, né, mano? Vamos lá, daquele jeitão insano. Ó, Europa, beleza. 3-F Superliga, ó, segunda liga aqui, tá? E a gente vai tá pegando essa equipe aqui, ó. Cadê? Ó, AC, vixi, mano, não vou, não vou conseguir pronunciar esse nome aqui, não, vai sair muito esquisito aí, tá? Tá melhor deixar quieto. Mas cês viu aí qual que é, né, mano? Ó, na 4-2-3-1, tá rapaziada? Tá na 4-2-3-1 aí também, só que, é, o meio de ligação esquerda e direita, que tem, né, tem o meio atacante, tudo certinho, só que tem, os meios de ligação igual, quase igual ponto ali, né, rapaziada? E os volantes é mais recuado também, né? Então, essa informação aí tá insana, tá show de bola, rapaziada. Vamos aí pro próximo, mano. Então, o próximo, a gente vai tá pegando aqui, ó, na América do Sul, campeonato Bexon, tá, ó, esse campeonato aqui, fechou? E a gente vai tá pegando aqui, ó, a equipe do Colo-Colo, tá? Colo-Colo aí, tá com formação monstra, muito braba, muito top, ó, formação padrão, e tá aí, rapaziada, quer ver, ó, 4-3-3 insana, clássica 4-3-3, né, rapaziada? Brabíssima. Essas aqui, é uma formação tradicional, né, do jogo, né, rapaziada? Não é humilde. Você tá doido. Vamos lá, então, ó, é, América Central e do Norte, tá? o SEL Championship, fechou? E a gente vai tá pegando esse time aqui, ó, o segundo, ó, Hartford Athletic, tá? Ó, essa formação aqui, vamos tá dando aquela conferida, padrão, na 5-3-2, tá, rapaziada? 5-3-2, 3-3-3-3, 3-3-3-3, reforçadíssima, ótima formação, pra jogar no contra-ataque rápido, tá, rapaziada? Contra-ataque, contra-ataque rápido aí, pra quem joga, ó, formação insana, hein, tá ligado, ó, brabíssima, mano, é 3-3-3, tá ligado, rapaziada? 3-3-3-3, e os laterais, mano, muito insana, você tá doido. Então, vamos lá, né, rapaziada? Vamos aqui pro nosso próximo, nossa próxima formação, América Central e do Norte, novamente, tá? Liga BBVA, MX, fechou? E a gente vai tá pegando aqui o Tigres, tá, rapaziada? O Tigres aí, a formação dele está como? Daquele jeito insano também. Ó, alterar a formação, padrão, na 3-4-3, tá? Olha pra vocês verem, que insana, ponta esquerda e ponta direita, e ainda tem os meios de ligação esquerda e meios de ligação direita, rapaziada. Caraca, tá muito apelão. Ó, 3-3-3, que formação monstra é essa, rapaziada? É só formação top, mano. Caraca, toda hora eu clico errado, rapaziada. Você está louco. Vamos lá, Asia Oceania, J2 League, beleza? E esse daqui, Montedio, Montedio, sei lá. esse time aqui, que a gente vai estar pegando agora, tá? Plano de jogo, transformação padrão. Tá aí, ó, na 4-3-3, só que essa 4-3-3 aqui é diferenciada, né? O volante não é aqui pra trás, tá ligado? Mano, brabíssima. Você está doido, brabíssima. Brabíssima. Vamos mostrar aqui mais rapidinho, rapaziada, mais rapidinho no detalhe aqui, tá ligado? Vamos lá. América do Sul, Argentina, Liga Argentina, tá? E a gente vai estar pegando aqui, cadê? C.A. Sermiento, cadê você? Aqui, ó, C.A. Sermiento, tá? Dá uma ligadinha aqui, nessa formação, se liga, rapaziada. Vá pro reto, tá? Mostra, mostra. 3-1-4-2, rapaziada, tá? 3-1-4-2, pra vocês amassarem no online, hein, mano? Amassarem no online, subidivisão aí, tá ligado? brabíssima, top demais, mano, show de bola. Você tá doido? Mostra, a formação mostra, essa daqui. Vamos aí pra próxima, né, rapaziada? Vamos aí pra próxima, que a gente vai estar entrando aqui, ó, na América do Sul. Vou trazer ela novamente, porque ela tá muito insana, e tá se mantendo aí, né, rapaziada? Que é a formação do Fortaleza, mano, tá braba. Tem uns times aqui que às vezes eu trago, né, rapaziada? É, mais vezes, né? Porque tá se mantendo, mano, e tá mantendo muito top, na 3-2-3-2, ó. Se liga nisso, rapaziada, você tá louco. Mano, essa formação aqui, mano, você tá doido. Quem joga posse de bola aí também, isso aqui, rapaziada, você fica naquele tic-tac ali no meio, tá ligado? E é bola pra dentro, gol, tá ligado? Brabíssima formação aí do time aí do Fortaleza. Vamos pra nossa próxima formação, que a gente vai estar encontrando aqui na Europa, tá ligado? Ó, vocês veem aí na 4-1-3-2, tá? 4-1-3-2, brabíssima, meio de ligação esquerda e direita, volante mais recuado, né, mano? Os laterais com o Zaga, ele vai dar quase o mesmo alinhamento, tá? Mais recuadinho ali, tudo certinho. Mano, simplesmente braba. É uma formação mais top que a outra, né, rapaziada? as melhores formações aí pra vocês, tá? Ó, América do Sul, liga Argentina novamente, e a gente vai estar pegando, cadê? Bora lá. Ó, Argentinos Juniors, tá? Os Argentinos Juniors aqui, tá com essa formação aqui, rapaziada, formação padrão, na 3-4-3, só que essa é diferente, né, mano? Parece aquela seta, né, rapaziada? Aqui você pode jogar com o volante também, se você quiser, tá? Brabíssima, 3-4-3 aí, Argentinos Juniors, tá? E vamos lá, né, mano? Vamos que vamos, vamos aqui, ó, lá na Liga Argentina novamente, e a gente vai estar pegando aqui, rapaziada, cadê? Aqui, ó, o Estudienx, tá? Estudienx LP, brabíssimo, fechou? Planung de jogo, outra formação padrão, ó, 3-3, 3-3-3-1, tá, rapaziada? Essa formação aqui, pode se chamar aí sim, de uma, 3-5-2, 3-5-1, sei lá, que é 5 ali no meio, né, mano? Próximo aqui, ó, América Central e do Norte, USL Championship, tá? E esse time aqui, o terceiro, Pittsburgh, tá? Pittsburgh aí, brabíssimo, vamos lá, ó, plano de jogo, ter a formação padrão, na 5-4-1, rapaziada, essa aqui tá na 5-4-1, insanamente, insana, tá? Insanamente insana, moleque, vamos lá, então, América Central, opa, América Central e do Norte, América League, que é a Liga dos Estados Unidos, né, rapaziada? Filadelfa, BY, tá? Filadelfa aí, insanamente insana, ó, formação padrão, na 4-3-1-2, tá, rapaziada? 4-3-1-2, não tem, não tá alinhado aqui, tá ligado? Não é com aqui as meias de ligação, esquerda e direita, diferenciada, mano, brabíssimo aí pra contra-ataque rápido também, tá? Bora que bora, vamos que vamos, né, rapaziada? Vamos que vamos, Europa, seleções, a equipe da Bulgária, tá, rapaziada? Cadê a equipe da Bulgária? Bulgária, cadê você? A Bulgária, a formação dele está muito top também, tá? Ó, plano de jogo, tá na formação padrão, na 4-4-2, tá, rapaziada? Olha pra você ver que linda, minitinha, olha pra você ver, braba, né? Top, formação que, tá se mantendo aí, da Bulgária, tá, rapaziada? se mantendo muito bem, inclusive, bora lá, brasileirão, série A, a gente vai estar pegando a equipe do América Mineiro, tá, rapaziada? também, tá se mantendo em uma formação muito braba, muito top, ó, na 4-1-4-1, tá, rapaziada? 4-1-4-1, segundo informações, pode falar que é uma 4-5-1, tá? Brabíssima, vou dar uma acelerada aqui, né, mano? Ó, América, Liga Argentina tem muita, né, rapaziada? Tem muita formação braba, mano, ó, vou pegar aqui, da CA Tigre, tá, tá com muita formação braba, aí, a Liga Argentina, mano, você tá doido, ó, insanamente, insana, rapaziada, olha pra vocês verem, mano, na 4-2-3-1, aí, também, diferenciada, porque não é a 2-centra-avante, né, tem uma que eu mostrei aí, que é a 2-centra-avante, tá ligado? Ih, só que essa é a 1-centra-avante, e um meia-tacante ali atrás, tá? Muito braba, muito insana, contra-ataque rápido também, tá, rapaziada? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixa aquele likezão, se inscreve no canal, corre lá pra assistir o vídeo que eu falei pra vocês, rapaziada, tá aí no, no comentário fixado, e na descrição, tá o link, lá, tá lá no canal de live, mano, um vídeo muito brabo, muito importante, tá? Então corre lá pra assistir, porque é sobre vincular dados, se você não vinculou ainda com o Namid, corre lá, pra assistir, que eu ensino pra vocês direitinho, porque, mano, vai vir atualização aí, e olha que vem a atualização, se você não tiver salvo sua conta, na hora que você entrar no jogo, adeus, não existe conta mais, tá ligado? Então, é muito importante você salvar, fechou? Tamo junto aí, nós falo, forte abraço pra todos vocês, e fui!